Olá, meu nome é Lúcia de Paula e 3 de janeiro foi quando eu decidi ir malhar com a mãe Henrique, a Dayane Silva. Eu estava com 185 pounds e vestindo sais 14, 12. Eu não estava feliz mais com o tanto que eu tinha engordado no ano passado. E eu decidi mudar a minha história, mudar a minha saúde, eu estava com muitas dores no joelho. Eu decidi mudar, fazer uma mudança esse ano de 2013. Dia 3 de janeiro eu comecei aqui em Malhar com a Henrique, a Dayane Silva. E foi onde eu tive um grande resultado, malhando 4 vezes por semana. No início eu achava um pouquinho chato porque eu fazia só cardio, mas eu sei que a Dayane queria o melhor para mim. Malhei bastante, bastante cardio, fazendo vários exercícios e mudei a minha alimentação, comendo saudável. A minha vida mudou, hoje eu estou com 142 pounds, ponto 8. Então eu perdi um total de 42 pounds, malhando aqui com eles. São personal trainers excelentes, eu recomendo com apenas 15 dólares a hora. Então você que está vendo esse vídeo, não perca tempo, venha malhar. Eles estão aqui na Gold's Gym de Medford. E você que tem dúvida, você quer ver, pode acessar meu blog também. É lucypaulausa.blogspot.com Então você aí que está vendo esse vídeo, não perca mais tempo, venha para a Gold's Gym.